Olá, aquele trans, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo meu. Meu nome é Luz, uma travesti que traz informação pela internet. E hoje iremos falar sobre um assunto um pouco mais íntimo. Então, bora conversar? Então, pessoas, hoje iremos falar sobre essa pessoa que vos fala, eu mesma. E sobre o que eu estou passando nesse momento. Aquele momento em que eu fico num beco sem saída da autossabotagem. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês algumas reflexões que eu tive. E pra isso, a gente vai precisar voltar lá no começo do meu canal. Quando eu comecei aqui no YouTube postando vídeos no meu canal, eu já tinha noção de que eu queria ser uma comunicadora da vivência transvestigênero e principalmente da minha. Isso é um ponto muito importante. E eu profissionalizei mais o meu conteúdo, fui melhorando e lapidando cada vez mais. Só que esse tipo de conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, de que eu entro nesse lugar que é a autossabotagem, sempre acaba voltando para as plataformas que eu utilizo, ou seja, o Instagram, ou seja, o YouTube, que são as plataformas que eu utilizo atualmente. Pretendo expandir. Isso acaba acontecendo porque eu sou uma pessoa muito sensível e eu ainda não consegui ligar ou eu não consegui conectar ainda. A minha criação de conteúdo, a forma como eu me coloco na internet com as coisas que me afetam e me deixam sensível. Por exemplo, as queimadas, o nosso presidente que não está fazendo nada para ajudar, as pessoas realmente não relevando a pandemia com seriedade. muitas coisas externas que acontecem e que me afetam demais aqui dentro. E aí, na hora de criar um conteúdo, eu entro nesse limbo e que eu vou achar que o que eu estou falando é ruim, porque eu fico sensível, eu fico machucado, eu fico triste e eu não consigo criar conteúdo quando eu estou assim. Ou é o que eu achava, pelo menos. Acontece que, o meu conteúdo, eu não via como uma obra de arte minha, eu não via como algo artístico meu. E é. A minha arte, ela é muito sobre cura, sobre a minha autocura, sobre a minha autodescoberta. Os meus desenhos, os meus textos, as minhas poesias. O último trabalho que eu tenho feito agora, em colaboração com o Em Brasa no Papelzinho, me mostrou isso, o quanto o meu conteúdo pode ser, sim, algo muito artístico. E isso me fez lembrar que esse tipo de conteúdo sempre acaba voltando para essas minhas plataformas por conta de que é um processo curativo eu chegar e assistir esses vídeos daqui a um tempo e pensar, nossa, olha pelo que eu estava passando, olha o que aconteceu comigo. Então é um processo de cura para mim também. E eu tinha esquecido disso, e agora eu voltei e parei e pensei, preciso externalizar isso de alguma forma, eu preciso colocar isso para fora, porque senão eu vou parar de novo. Porque isso já aconteceu, já aconteceu de eu entrar na autossabotagem, no limbo, e eu ficar completamente perdida na criação de conteúdo. E aí eu parei. Eu acho que é sobre isso, eu acho que é sobre não desistir. Eu acho que é sobre a gente se reinventar e se reconhecer. E eu entrei nesse momento em que, tipo, eu lembrei... Nossa, olha o quanto de coisa eu já fiz. Por que eu vou parar agora? Eu não vou parar agora. Eu só preciso colocar as coisas no lugar, eu só preciso transformar isso em algo que eu possa falar sobre. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui agora, sabe? Transformando isso numa reflexão mais palpável, seria que eu entro nesse momento de autossabotagem por conta de que eu profissionalizo os meus vídeos de forma com que eles sejam um conteúdo de internet, e eu não enxergo isso como um processo curativo pra mim, como eu enxergo meus desenhos, os meus poemas. Tendo em vista os meus vídeos antigos, que quando eu tô mal eu assisto eles e eu fico melhor, esse tipo de conteúdo é muito mais efetivo em questão de cura pra mim do que as outras coisas que eu realmente não tô conseguindo. E eu tinha esquecido disso, eu tinha realmente esquecido disso. O quão é bom eu falar, o quão é bom eu gravar, e eu ver porque eu vejo as minhas expressões, eu vejo o meu rosto, eu vejo minhas mãos, eu vejo como eu tô me sentindo, eu lembro. Eu sou muito visual. Então é muito bom eu ver esse tipo de vídeo daqui a um tempo, e lembrar, gata não para, continua. Eu quero só trazer essa reflexão aqui pra vocês, de tipo, qual é o processo curativo de vocês? O que vocês fazem, vocês fazem, que é bom pra vocês, que cura vocês? Percebam isso. A gente não tá num momento fácil. A gente não tá num momento em que dá pra sempre criar um conteúdo muito gostoso e leve, assim, sabe? E, enfim, eu tentei transformar isso em algo muito leve, uma conversa, tipo, descontraída aqui com vocês. Eu queria compartilhar isso, assim, de uma forma bem gostosa a todas as pessoas que, enfim, me escutaram enquanto eu tava um pouco bad. Muito obrigada. Vocês tiraram um peso enorme das minhas costas e pra eu conseguir fazer esse vídeo. Então, muito obrigada a todos meus amigues. Muito, muito obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Obrigado.